É preciso fazer um disclosure, e eu aprendi isso na prática, na melhor das intenções, tentando ensinar sobre o protocolo. E essa palavra é mágica porque ele é tanto um protocolo quanto a Lightning, quanto o Bitcoin, ele é agnóstico, protocolos podem ser usados para uma coisa ou para outra. O protocolo não é opiniativo, ele é ferramenta, como uma arma, como um carro, ele é um protocolo. As pessoas vão dar diversos usos a ele. O que você tem que prestar atenção é não na opinião das pessoas, mas nos incentivos que aquilo cria. Então, eu aprendi na prática, começando a falar sobre isso, na melhor das intenções, como Bitcoin maximalista, que tudo que tem é Bitcoin. O que ainda não está em Bitcoin é porque eu não consegui vender. São as minhas cotas em startups. Tudo mais, já tive ações, fundos imobiliários, dólares, tudo mais, foi convertido em Bitcoin. Assim, pretendo estar até o fim dessa década e da outra, até que consertemos o dinheiro, até que matemos a moeda fiduciária, até que separemos o estado do dinheiro. Que a Nodes Bitcoin e Lightning continuarão a ser com Taro ou sem Taro, e mesmo que o Taro seja bem sucedido, Bitcoin only. Tudo o que Nodes Bitcoin e Lightning conseguem processar são Bitcoins, são transações Bitcoins. Então, mesmo que você, e eu vejo que, de fato, há muita gente que toque-se o nariz para o protocolo Taro, para os usos de caso que ele traz, o seu Node Bitcoin vai continuar a ser, mesmo que esses Nodes Taro surjam, Bitcoin only. O seu Node Lightning, tudo o que vai ser, é Bitcoin only. Eu acho, é muito impreciso, alguns críticos dizerem que vai circular tal token na Lightning, CBDC na Lightning. Na Lightning, sempre vai circular só Bitcoin e Bitcoin somente. O seu Node Bitcoin, ele vai continuar a processar, mesmo que Taro seja bem sucedido, só Bitcoin. Eu sou um maximalista Bitcoinheiro, há algum tempo já, e venho aqui levantar uma bandeira onde você pode ser maximalista do Bitcoin e entender no Taro uma super tecnologia NGU e um super incentivo à nossa vitória e dominação global, mesmo do Bitcoin como reserva de valor e da Lightning como sistema de transferências. Eu estou incentivado para isso. Afinal de contas, o que me trouxe a Lightning em primeiro lugar foi o incentivo. Eu ganho Bitcoins por rodar o Node. Quem trouxe os primeiros mineradores à rede foi o incentivo, ganhar Bitcoins por minerar. E a gente até pode contar com a benevolência, com a boa vontade, mas no final são os incentivos que determinam o rumo que as coisas vão tomar. Incentivos sempre vencem, não a opinião das pessoas. E eu tento sempre posicionar os incentivos de tudo que diz respeito ao Bitcoin no caminho da vitória. Eu não me importo muito com a opinião minha ou a opinião dos outros, mas eu me importo com os incentivos que vão ser criados e com o reflexo deles. Porque há um ditado que diz o seguinte, diga-me os incentivos que eu te direi os resultados. E se a gente quiser que o Bitcoin vença, não é convencendo todo mundo para o lado que a gente quer, para o lado, sei lá, que lado que é, se é centro-direita, se é do carnívoro, se é isso, aquilo outro. É incentivo. Crie incentivos que os incentivos falam por si só. Incentivo é linguagem. Incentivo é sinal. Que as pessoas venham, não porque eu gosto, eu quero, mas porque há um incentivo para elas virem em primeiro lugar. E aí eu começo a entrar no mérito mesmo do protocolo, para começar a surgir ideias que podem ser legais. E quando eu penso na Carla, eu pensei muito sobre como vir aqui, é até para sinalizar o que seria a silver line, o lado positivo, a simetria positiva e o motivo para que possamos dormir tranquilos. Mesmo que esse protocolo que muita gente julga inevitável, que vai acontecer, queremos ou não, seja bem sucedido, e até quem sabe, torçamos, como eu já estou nessa fase, torço para que ele seja bem sucedido, porque, dentre outras coisas, vai tornar o Bitcoin mais perto da hiperbitcoinização, vai tornar o Bitcoin mais bem sucedido como ativo, não só como rede. E se eu pudesse começar, assim, com um chavão, digamos assim, é uma thread que eu estou construindo sobre, eu diria que o protocolo Taro, ele torna concorrentes criptofiates do Bitcoin em clientes do Bitcoin. Ele torna compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos de Bitcoin. O protocolo Taro posiciona o Bitcoin de forma a sempre ganhar, numa espécie de checkmate a tudo o que há por aí. Então, o protocolo Taro, ele ataca o JP Morgan, do Jamie Dimon. O protocolo Taro vai tirar a receita do banco JP Morgan e vai trazer a receita por protocolo Bitcoin. O protocolo Taro, ele pode tirar a receita do rapaz que o Hugo comentava aqui, porque ele vai perder mercado, ele vai perder receita, ele vai perder clientes, ele vai perder utilidade, ele vai perder o motivo dele existir. O protocolo ataca a Binance, que a gente via há pouco, porque nós poderemos fazer sobre a Lightning e sobre o Bitcoin, o que hoje é feito sobre JP Morgan, sobre Binance e sobre o arquirrival do Hugo. E aí eu estou falando de incentivo, eu estou sendo descritivo e objetivo. Nós vamos gerar receitas para mineradores e node runners e receita para nós significa mais de nós mesmos. Haverão mais mineradores, mais node runners, porque, repito, incentivos sempre vencem. E se nós quisermos crescer a quantidade de mineradores, mesmo que o Block Reward caia, crescermos a quantidade de node runners, mesmo que o Bitcoin não seja mais adotado como ativo, nós precisamos criar um incentivo para tal. E o que o protocolo faz, o protocolo Taro faz, é criar um incentivo para que as pessoas usem a Lightning e abro um parênteses, usar a Lightning é usar o Bitcoin, porque a Lightning continua Bitcoin only e só se usa a Lightning se tiver Bitcoin em primeiro lugar. E agregar uso a isso torna o Bitcoin na Lightning mais valioso. Isso vai trazer muitos Bitcoins para a Lightning e Bitcoins vindo para a Lightning. Todos nós trilhamos o caminho da dominância do Bitcoin como um dinheiro global, porque dinheiro é reserva de valor, meio de troca. E unidade de medida. Então, eu digo que a Lightning, ela está sendo para o Bitcoin como meio de troca, o que o protocolo Taro pode ser para o Bitcoin como unidade de medida, porque na medida em que a gente começa a usar o protocolo Taro, tudo mais, ô Carlinha, tem que ser denominado em Bitcoin. Porque se eu quiser transportar aquele ativo pela Lightning, eu tenho que calcular qual que é a conversão em Bitcoin. Então, eu sinto que eu estou indo um pouquinho rápido, e eu peço desculpas aqui porque eu não assisti a live do Hacher, e eu tenho medo de ser um pouco repetitivo, mas se vocês quiserem assim me permitirem, eu descreveria em um minuto o motivo de ser do protocolo Taro. Eu não sei se vocês chegaram a entrar nesse mérito na semana passada, de como que surgiu, de onde que veio a ideia, veio do nada. E é muito interessante. Não, nós não falamos dessa parte, não falamos nessa semana com o Hacher. Sim. Porque em 2021 houve a adoção do Bitcoin e naturalmente da Lightning em El Salvador, e um boom também em países emergentes, Brasil, Nigéria. Então, foi um ano de desabrochar para o Bitcoin. E Lightning como rede, no mundo inteiro, em especial em países emergentes. E o diálogo entre developers Lightning no mundo inteiro, junto com comerciantes, junto com utilizadores, e não são utilizadores nobres, utilizadores marginalizados, pobres, carentes, que demandam o Bitcoin mesmo. Eles trouxeram uma demanda que me pareceu, que pareceu aos developers da Lightning, e em especial da Lightning Labs, é uma demanda muito justa, muito nobre também. Eles falaram assim, olha, poxa, cara, eu consigo, a gente está conseguindo entender o papel do ativo Bitcoin. Não tem igual. Está resolvida a nossa poupança. Só tem um problema. A nossa unidade de medida hoje não é o Bitcoin. Eu sou um fazendeiro, eu sou uma merceria, eu sou um padeiro aqui em El Salvador, e eu tenho contas para pagar em dólar, e eu tenho família. Eu até entendo o seu maximalismo, é lindo. Eu estou comprado no Bitcoin. Mas eu não posso estar 100% comprado no Bitcoin. Essa não é a minha moeda ainda. Agora, eu percebi uma coisa. A rede de vocês é maravilhosa. A Lightning, diferente de qualquer outra blockchain que há por aí, ela é incensurável, ela é descentralizada de verdade. Ela dá o que eles chamam de final settlement. Não há default, não há IOUs, não há centralização, não há risco, não há cabeças a ser cortadas na Lightning. Será que por vocês, por favor, vocês, developers, não poderiam colocar a minha unidade de medida na prática, queira você ou não, sobre essa rede maravilhosa de vocês, e criarmos uma dinâmica ganha-ganha, onde ganham vocês fees, que vão atrair mais Bitcoins para a rede de vocês, e ao atrair mais Bitcoins, mais Bitcoins têm que ser comprados, uma dinâmica NGU, e eu ganho por usar a melhor rede de todas. É melhor porque hoje, na prática, ou bitconheiros, ou desenvolvedores, eu não uso vocês. Eu tenho 160 bilhões de dólares na Tron, ou na Ethereum, porque eu não posso usar a rede de vocês, em detrimento de vocês. Eu queria estar usando a rede de vocês, eu queria estar remunerando vocês, eu queria estar incentivando a compra de Bitcoins, e o depósito em canais Lightning, mas não é essa possibilidade. Foi quando surgiu essa lâmpada, na cabeça dos desenvolvedores Lightning, e aí é preciso que vocês entendam o que é a Lightning em primeiro lugar, que é muito interessante. A Lightning não é do Bitcoin. A Lightning, no paper dela, página 54, usos de caso, é swaps, trustless, não custodiais, interchain. Ela é agnóstica. O primeiro uso de caso dela, demonstrado, inclusive, pela Elizabeth Stark, que editou o paper, ela não está no nome, mas ela que fez a edição, foi um swap, trustless, e não custodial, interchain, entre o Bitcoin e o Litecoin, na época. Basta que as blockchains base usam a mesma função de hash para que a Lightning funcione. A Lightning, ela nasceu agnóstica. Ela não é um protocolo do Bitcoin. Esse é o início da Elizabeth Stark, que é co-founder e CEO da Lightning Labs, e o CTO dela, que é o Ola Lua, que é o cara, o fodão, digamos assim, tecnicamente, que propôs mesmo a Pupo, o Taro, o primeiro emprego dele já foi no Bitcoin, usando o protocolo Omni, que foi um protocolo para a emissão de ativos. O protocolo Taro, Carlinha, deve ser o quarto protocolo em 10 anos, com a proposta de emitir ativos sobre o Bitcoin. O Ola Lua participa e conheceu todos. Ele, no entanto, é o que faz de maneira mais eficiente, de forma a não disruptir a blockchain do Bitcoin, porque transações Taro, de emissão ou transação, são indissociáveis de transações normais, porque usam a Taproot e as outras pessoas não tinham o privilégio de usar a Taproot. E é o primeiro protocolo pensado, portanto, para nodes light, para nodes leves, light clients, você não precisa ter sequer um full node para rodar um node, ele é mais acessível, mais barato, mais descentralizado dessa forma, diferente de outras propostas. E mais importante, terceira coisa, nasce nativamente pronto para fazer da light no seu trilho, da light no seu motor. Então, juntou o Ola Lua, que trabalhou lá no Omni, lá atrás, que é um craque, com a Elizabeth Stark, que participou da edição, de confecção do paper da lightning, falou assim, olha, a gente não precisa ser disruptivo, e aí eu quebro outra barreira, Taro não é disruptivo, Taro só usa tecnologia antiga, Taro faz uso de Merkle Trees, Merkle Trees tem 40 anos de existência, o Bitcoin usa as Merkle Trees dentro do bloco desde o primeiro dia, o Ralph Merkle, que inventou as Merkle Trees, é um bitcoinheiro raiz, e tudo o que o Taro faz é aplicar uma mesma tecnologia que a gente já conhece dentro do bloco, fora do bloco, para que aí a gente possa colocar uma quantidade arbitrariamente grande, praticamente infinita de dados, numa segunda camada, onde cada um faz o que quer com o seu computador, registrando na blockchain, dentro do attack root, script tree, só o hash raiz. E aí eu vou fazer um resumo básico aqui para as pessoas, o que as Merkle Trees fazem de tão mágico, e por isso o Bitcoin a usa desde o princípio, inclusive uma das referências do paper do Bitcoin é do paper das Merkle Trees, que agora Taro faz, Taro não é nada mais do que Merkle Trees, é você pegar uma quantidade gigantesca de dados, pode ser um filme, pode ser a biblioteca do Congresso Nacional, a base de dados do Netflix, separa em milhares, ou milhões de pedaços, e faz um hash de cada pedacinho, e aí a cada dois pedacinhos você faz um hash, cada dois pedacinhos um hash, cada dois pedacinhos um hash, isso vai virando uma espécie de árvore, e aí lá no final, na árvore vai ter um hash só, que é o hash de tudo, e se você mexer em qualquer um desses dados, dessa base gigantesca, o hash muda, você sabe que houve manipulação. Então na prática, essas Merkle Trees, essas Merkle Trees, servem para garantir, a garantia de que aqueles dados não foram manipulados, e com isso você pode garantir que um ativo não foi manipulado, não foi criado, não foi gasto duas vezes, e etc e tal. E sem querer ser muito técnico, um ativo Taro, por ele ter o seu hash, a sua raiz hash de árvore e mão, registrado no Bitcoin de uma forma indissociável, e eu já já falo que eu tenho rodado um node Taro, emitido ativos e observado, esses ativos Taro acabam herdando algumas características das UTXOs do Bitcoin, porque sobre UTXOs ele vive. Se uma UTXO Bitcoin não pode ser duplamente gasta, caso contrário, o Bitcoin nem existiria, os ativos Taro também não podem ser duplamente gastos, porque a sua emissão é registrada numa UTXO, que se você tem um node Bitcoin, você não consegue nem ver o que é, e as transações de ativos Taro também requerem transações on-chain. Então, essa propriedade que as UTXOs do Bitcoin tem, que o Bitcoin tem, são transmitidas de uma forma muito eficiente e pouco espaçosa para os ativos Taro, que tanto quanto não poderão ser duplamente gastos. E aí eu faço um parêntese. O Taro, ele pode criar transações assim, tão economicamente valiosas, porque ali estarão sendo emitidas, por exemplo, 100 milhões de stablecoins, por uma Circle, ou coisa assim, que a Circle, ou qualquer outro emissor de stablecoin, poderá topar pagar para a inclusão on-chain mais do que os ordinals. De forma curta, o Taro pode price ordinals out. A única forma de nós tirarmos lixo da nossa blockchain é reintroduzindo diamantes, transações bitcoins puras e UTXO step root insociáveis de ativos normais, mas cujo valor é tanto que toparemos pagar mais do que os idiotas dos ordinais pagam. Porque se os idiotas dos ordinais estão incluindo uma JPEG de merda, é porque o minerador não tem nada melhor para incluir, porque se tivesse ele incluía. Quem sabe a gente resolve usar a nossa rede para fazer alguma coisa ao invés de deixar esses babacas usarem. Quem sabe a gente dá à nossa rede um caráter de uso humanitário atendendo quem precisa de stablecoin, que gostemos nós ou não, esses caras precisam, e tira essa porra da JPEG. Porque eu tenho certeza que o uso de caso humanitário é muito superior à JPEG. Tem mais demanda, tem mais mercado e é muito mais nobre. E a gente ainda pode ganhar com isso. Então, na verdade, é possível que os maximalistas sejam amigos do TAR, primeiro para tirar a porcaria das NFTs, porque as transações TAR serão muito mais valiosas e na guerra de mercado a gente tem uma chance de vencer. E um dos conceitos de hiperbitcoinização, o conceito que eu tenho do mundo que eu quero viver, é que é um mundo, um ativo e uma rede. e tudo mais o que eu tiver em termos de token, registro de posse de imóvel, ação e tudo mais, no mundo onde você conserta o dinheiro e a Fiat acabou, você volta, os outros ativos voltam a ter uma simetria positiva. Eu vim desse mercado, eu consigo entender o papel da tokenização do mundo. O crowdfunding de empresas fez o mundo ser o que é, não fosse o papel do mercado de capitais desde 1600, o Bitcoin não existiria, porque o mundo não seria o mundo que é hoje, nós não teríamos a internet, nós não teríamos celulares, nós não teríamos as cordas. Então, eu já fui um pouquinho longe aqui, mas o fato é que você pode ser maximalista querendo dissociar o estado do dinheiro completamente comprado no Bitcoin, minerador, node runner, node runner na Lightning e ainda torcer para que mais pessoas façam uso desse milagre que é o Bitcoin. E a gente pode estender a mão para colegas que querem usar a nossa rede, eu vou finalizar com o seguinte, para abrir, para que a gente possa falar. Uma vez que a gente começa a caminhar para o padrão Bitcoin nessa direção onde, por exemplo, as stable coins vêm para nós e aí nós temos uma legião de milhões de pessoas utilizando a rede Bitcoin, então eles dizem que o protocolo otário é o number of people go up, não é só o NGU, é o NGPU, a migração para o padrão Bitcoin final, onde nós deixaremos de utilizar as fiats, será imparável, porque nada pode impedir um swap dentro da rede Lightning entre moedas. Enquanto houver a rede Bitcoin e qualquer outra rede, nessa interface há o governo que pode impedir a migração de capital de um lado para o outro. Não pode impedir, mas pode dificultar, criar uma série de problemas. Na medida em que as pessoas têm stable coins em dólar, diferente de se elas têm stable coins na Tron, diferente de se elas têm stable coins na Ethereum ou diferente de contas em dólares no JP, nada pode impedi-las de convertê-las por Bitcoin. Então, o protocolo otário, ao botar tudo dentro da rede, ele torna uma migração lá na frente para um padrão Bitcoin muito mais fácil porque as pessoas vão estar a um swap trustless e não custodial do Bitcoin que hoje requer muito mais etapas para ir para a carteira delas. O protocolo otário torna um apertar de um botão. Então, acho que eu fiz essa minha defesa. Ele é uma arma, tanto quanto uma arma ou um carro que pode ser usado para coisa ruim, mas eu não quero proibir a arma ou carro ou Bitcoin porque é usado para coisa ruim. Coisa ruim, o ser humano não conserta a natureza humana. Não conserta a natureza humana, mas é uma ferramenta que eu tenho para a hiperbitcoinização que eu acho que pode ser muito positiva.